O SEMIDEUS O SEMIDEUS Eu queria que o senhor me falasse da família Leonardo. São tipos esquisitos, né? Sim, padre, mas o que tem ele? Quer dizer, o que tem de especial? Bem, eu... Francisco Cuoco, Alexandre O Homem-Verdade Para ele, tornou-se uma obsessão descobrir tudo sobre o homem que levou sua família à desgraça. Mito ou realidade? O dono do poder ou apenas um fantoche? A verdade estava por trás da máscara de O SEMIDEUS. Estreia dia 20, segunda-feira, 8 horas da noite. Rede Globo Próxima novela das 8 horas da noite. O SEMIDEUS Glória Menezes Ângela Uma mulher envolvida pela promessa O SEMIDEUS e o amor do homem verdade. Francisco Cuoco Alexandre Um homem disposto a arrancar a máscara de O SEMIDEUS Sarcísio Meira Hugo O mito O símbolo do poder oculto. E a estreia de Juca de Oliveira Alberto Um revoltado contra as imposições de O SEMIDEUS Próximo lançamento das 8 horas da noite. Rede Globo O SEMIDEUS O SEMIDEUS Marcando a volta de Francisco Cuoco Alexandre O homem verdade Disposto a arrancar a máscara de O SEMIDEUS Sarcísio Meira Hugo O dono do poder ou apenas um fantoche? Um mito ou realidade? O SEMIDEUS Glória Menezes Ângela Entre o amor do homem verdade e o seu compromisso com O SEMIDEUS Próxima novela das 8 horas da noite. Rede Globo